E aí E aí E aí E aí e bem olhe para isto uma competição de talentos e Corina tá mostrando enfrentando a fontina a dançarina E aí E aí e tá né aqui vamos nós vamos dar nosso melhor E aí e baseado nas torcida vencedora é fantina E aí E aí e nós perdemos mais dançar foi maravilhoso fantina Obrigado performance cobrática o furo de Alderilis vai quem vê E aí E aí E aí nós estamos procurando próximo desafiante quem vem E aí E aí E aí E aí E aí Olha E aí 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 tá ficando só o do evento específico então você não consegue farmar do tipo água eu não sei se vai voltar depois né e aí ó tipo sobrou isso aqui tô preguiça mesmo que eu for aqui logo para pegar pegar a moeda lá amanhã tem mais né tentar e aí que eu consegui o dele é de que mudar o time de ver não vou mostrar que não dá o time a nossa travando você tem que mudar o time que era super efetivo o o mano botar ele deu certo porque ele tem e ele aumenta a defesa aí ó deu certo de momento até o final bom então é isso beleza nos vemos na próxima vou seguir trazendo as historinhas nesses vídeos curto é meio que é uma cobertura do evento né a longo prazo eu acho que quinta-feira a gente vai sair vai ter o Beryl Chandler parte dois talvez uma versão free-to-play não sei eu vou fazer um desafio vai ter vídeo específico mais do evento aí isso que é bom né a semana também sei que a semana ser meio parada só que eles inventaram uma forma de continuar e e tem novidades vindo aí tudo é certo já programa já planejei semana tudo é certo com planejamento vai ter vídeos maneiro aí a galera né sem falar a promessa que pode vir amanhã né amanhã no caso hoje se tiver um vídeo em especial hoje vou falar no vídeo isso então valeu até a próxima tchau forte abraço ficou até maior do que o outro né quase essa explicação aí